No tag de volta, gurizada, hoje o vídeo é na improvisação, tá? Ah, pô, tem um... Vou chegar mais tarde, só vou chegar à noite, mas vou falar aí então dessa baita notícia, mas antes quero falar pra vocês, gurizada, aí da Golden Brasil, isso mesmo, a Golden Brasil é o lugar certo pra quem quer investir o seu dinheiro e não sabe aonde. A Golden Brasil faz aí, eles pegam o dinheiro e transformam ele em mais dinheiro pra vocês. Às vezes tu tem dinheiro guardado na poupança, não rende, não sabe também usar na bolsa de valores, e aí a Golden Brasil vai lá e faz esse trabalho pra ti, lá tu tá investindo em ouro, diamantes, pedras preciosas, e também tá rolando uma promoção até o final de julho, onde tu pode ganhar camisa do Grêmio, iPhone, barra de ouro e até moto, dependendo do valor que vocês forem investir e, óbvio, tem que falar que vieram pelo Noteg. Tem aí então o link na descrição, no comentário, ou já chama eles de ato aí pelo número que tá na tela. Tá ali o link do WhatsApp, vocês já vão falar diretamente com eles e vão saber de tudo por lá, beleza? Curitada, vamos lá então, vídeo improvisado, desculpa aí pela, né, pela qualidade. Por enquanto, vai ser nesse, nesse, nesse estilo aí mesmo, segurando aqui o celular na mão. Mas eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? Grêmio tenta a contratação, está bem avançada, por Mateo Coronel, de 24 anos, jogador do Atlético Tucumã, né, que tá emprestado, na verdade, pro Atlético Tucumã. Ele, na verdade, é do Argentino Júnior. A proposta do Grêmio tem os detalhes que são o seguinte, é pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do atleta, junto ao Argentino Júnior, obviamente que tem aí os direitos dos jogadores. O pagamento seria de 1,5 milhão de reais, né? 1,5 milhão, desculpa, de dólares, não de reais, de dólares. Em reais, daria mais ou menos aí 7 milhões. Então é pouco, é um valor baixo. Porém, o Atlético Tucumã tem aí em contrato a opção de ficar em definitivo com o jogador, apesar aí da preferência do Argentino Júnior por um acerto com o Grêmio. O Matinho Coronel, ele é o atacante que mais marcou gols sem ser centroavante no Campeonato Argentino. Ele é um jogador de lado, um jogador de velocidade, acostumado aí em atuar pelo lado esquerdo, tá? Então ele joga mais pelo lado esquerdo, lá pelo lado do Ferreirinha, por exemplo, que joga hoje no Grêmio. E o atacante aí tem 7 gols e 1 assistência em 26 partidas. É um bom número, principalmente para o jogador de lado, né, gurizada? Em dois anos no Tucumã, o Matinho Coronel tem 12 gols em 43 jogos. Na atual temporada, o atacante, então, tem apenas 7 gols. E o assistência não é apenas para um jogador de lado e para um jogador que jogou 26 partidas, até que é um bom número. E o cara tem 24 anos e vamos lá que ele tá jogando, então, no Atlético Tucumã. E mesmo assim o cara tá metendo o gol, beleza? Gurizada, deixa o like, se inscreve no canal e chama a Golden lá, tá? Vai no WhatsApp, fala que vieram, fala aí lá que vieram pelo Noteg e vocês vão saber de tudo por lá, como funciona certinho. Tamo junto, valeu, abraço, pui!